Como é que a vida assim? Tá, a gente vai falar, e aí, Feras? Mais aí, então? Um, dois, três e... E aí, Feras? Sabe o que eu acho? É. Eu tô muito bota. A gente fala, e aí, Feras? Mas tem que falar, vai. A gente tem que ficar bom. Talvez não tem que ficar bom. E aí, Feras? Eu pensei assim. E aí, Feras? Eu estou aqui com o Rick. E a gente vai fazer... Começa a conhecer. Nossa, eu já tinha esquecido. Hoje a gente vai falar que a gente se conheceu e como foi o nosso namoro, casar cedo, um pouco... Não, a gente vai falar muito sobre casar cedo, mas a gente vai falar um pouco sobre casamento, como é ser pais novos também, que eu tô grávida, pra quem não sabe. Tudo começou pelo Rodrigo, com o irmão do Rick, que veio conhecer minha irmã, a Nai. E como ele tinha vindo de ônibus, à noite, os pais do Rick vieram buscar ele. Então o Rick veio junto e a gente acabou se conhecendo, virando amigo, família, sabe? Virou todo amigo. Quanto eu, quanto a Mi, nós namorávamos pessoas diferentes, por causa do Rokanai, né? As nossas famílias começaram a ter contato e eu com a Mi viramos amigos. Só apenas amizade, né? Nada de mais. E passou o tempo, meu namoro não deu certo. A gente acabou terminando, a Mi namorava ainda. É, eu namorava, eu namorei por um bom tempo e no fim de tudo a gente acabou terminando também. Eu fiquei bem abalada. Eu vou posar na casa da Ingrid e a gente começou a tomar champanhe, chorar e combinamos de ir no shopping com o Rick, né? Com as minhas primas, com o Rô, e a Nai. O Rick é o Rick. Quer dizer, o Rick é você. O Rick é ele. Daí nós fomos pegar ônibus, porque nós não tinha carro. Não era pobre. É, foi aquela renga pegar ônibus. E ela tava lá toda gata de vestidinho. Que vestido que eu tava? Um branco e preto. Tem uma moçona bem grande na frente, sim. Daí nós fomos... Nossa, vamos falar bonito, né? Nós fomos no shopping, no cinema, assistir um filme. Aquela turma. Chegamos lá, era uma indecisão pra assistir o filme, né? Porque tinha bastante em cartaz, um queria ver, o outro não queria. Ai, que filme horrível. Quando já parte lá dentro do cinema e tal. E por fim, nós escolhemos um filme muito bosta. Êxodo. Tinha três horas de filme. Quer dizer, nós não gostamos, né? Tem gente que gosta. Mas... Ah, eu não gostei não. Eu perdi três horas da minha vida, entendeu? Aí dentro do cinema, combinaram... Eles combinaram, a turminha combinou de... Colocar eu e o Henrique sentados juntos. E a gente sentou junto. O dele começou a pegar na minha mão. E não rolou mais nada. Daí ela tirou o óculos assim e falou que tava dor de cabeça. Mas era mentira. Aí ela puxou o óculos e falou que tava dor de cabeça. Mas era nada, era pra ver eu. Daí eu falei, rapaz, é hoje que a gente sai daqui. Que o filme era em 3D. Mentira, amor. Fala a verdade. Eu falei, é hoje que nós sai daqui. Eu odeio filme 3D, sério. Tipo, me dá muito dor de cabeça. Quatro horas da manhã. O que quatro horas, amor? Era meia noite. Não, era uma hora. Só tinha nós. Não terminava só nós. O último ano de meia noite, como que isso? É uma hora? Não tem nada. Tem madrugada lá também. Não tem, não. Dá uma sentir isso, Adelio. A gente queria comer mac, só que como a gente saiu, já era 11h30 do cinema, tava tudo fechado lá dentro do shopping. A gente combinou de pedir pizza e a gente foi comer pizza na casa da avó do Rick, né? Na tua casa. Na casa da minha avó. É. E o que aconteceu na casa da tua avó? Nada. Realmente, aconteceu nada. Foi só uma serinha lá. Não, amor. Esse dia da série é no outro dia pro dia do casamento. Meu Deus do céu. Depois a pizza eu fui embora e no outro dia eu voltei de novo na casa da avó do Rick. Passou a tarde lá com nós. É, a gente passou a tarde lá. Estima no filme. Estima no filme. E só. Meu Renan? Não, meu Deus do céu. Nada. E a noite, teve o casamento de um primo meu. A gente sentou junto. Eu ainda fiz um desenho pra você no papel, né? No guardanapo. No guardanapo. A gente ficou conversando. E... A gente deu assim assunto e ele ficava perguntando. É, te dou 10 reais pro seu pensamento. O Rick não quis jantar, sabe? E eu, como sou morta de fome, eu jantei. Eu sou boba nem nada. Você acha que eu ia perder comida de casamento? Depois da janta a gente foi pra onde? Pro carro com o Rodrigo, lembra? Pro carro com o Rodrigo. A gente ficou lá. Vários beijos. E a gente começou a namorar, mas sem aliança, sem nada ainda, né? Não era oficial, né? Não era oficial. E um dia, no dia do aniversário dela, eu fiz uma surpresa pra ela. Um buquê e aliança. Ela nem imaginava. Cheguei aqui. Tem até bolo. Ai, que delícia. Namoramos exatamente um ano e seis meses. E a gente noivamos. Eu fiz uma outra surpresa pra ela. Era criar na escola um pedido de casamento. E as amigas dela, fizemos um grupo todo e nós acabamos fazendo na choperia, né? Pra quem quiser, tem vídeo do Rick me pedindo em casamento no meu Instagram. Vamos lá ver, tá bom? Esse dia foi um dia muito especial pra mim, porque foi uma surpresa que eu não esperava. Realmente, eu não esperava. Fiquei muito assustada. Eu amei esse dia, entendeu? Porque foi a surpresa dos meus sonhos. Na verdade, não foi, né? Porque eu queria na escola. Não, mas na escola não deu... Dali um mês, a gente casou no cartório, o oficial, e a gente foi pra Curitiba comemorar com os parentes. Foi só cem pessoas, não teve festa, nem nada. Tipo, eu fui vestido de noivo pra fazer o book, pra gente tirar foto. Tirar foto, lá no Largo Azul, né? É. Depois disso, a gente foi morar com a sua mãe um tempo, né? Porque a nossa casa tava... Tava terminando de construir. A gente construiu uma casa, uma meia água no terreno da avó do Rick, né? Da avó dele. Pra não pagar aluguel, né? É, porque a gente era novo de casado e jogar dinheiro fora, a gente... Moramos um ano em Siqueira Campos. Ele tava falando, ando, ando, um ano, tudo da hora. Agora que ele assistiu... Moramos um ano em Siqueira Campos. Aí apareceu essa oportunidade aqui no sítio do meu sogro e da minha sogra. E a gente acabamos vindo embora pra cá. E é isso a nossa história. E agora eu vou responder algumas perguntas que vocês fazem, né? Por que a gente decidiu casar cedo? Eu com apenas 18 anos e ela com 17. Bom, a gente morava longe. 50 quilômetros não é tão longe assim. E a gente queria ficar mais próximo um do outro. A gente se dava muito bem. Você amava muito. Você ama muito. Até hoje a gente se dá muito bem, sério. Tipo, não tem o que regular na nossa vida de casado. A gente se combina em tudo, sabe? Eu respeito as escolhas dele, ele respeita minhas escolhas. E é assim que a gente leva o nosso relacionamento, sabe? É ótimo. Perfeito, né? Perfeito. Nunca me arrependi de nada. Nem eu. Qual é a sensação de saber que vai ser pai e mãe? Meu, é uma pergunta muito difícil. A gente fica imaginando o rostinho, como que vai ser. A gente fica planejando a vida. Fazendo aquela ansiedade pra nascer logo. Porque a gente não tem uma condição muito boa financeira. Então a gente fica um pouco preocupado. E quando nós ficamos sabendo da notícia, nossa, nós ficamos muito contentes, muito, muito felizes. Eu não acreditava. Tipo, às vezes até hoje eu não acredito. Falei, meu Deus, eu tô grávida. Como assim? Nós não vê a hora de nascer essa criança. Nós não sabemos o sexo ainda, mas se for piazinha ou menininha, vamos amar do mesmo jeito. Eu vou fazer um diário de gravidez pra vocês. Espera eu saber de mais coisas, porque tá muito recente. Vai ter o chá de... O chá de revelação vai ser agora em fevereiro. Nós vamos mostrar tudo pra vocês. Que a gente conseguiu descobrir. Daí eu mostro pra vocês. E foi esse vídeo com o meu amorzão. Trazendo mais vídeos com o Rick. É só vocês pedirem da ideia aí. Agora eu vou participar bastante, né? Que a gente vai estar voltando junto. E tchau. 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 Não fala tchau. Falou. Não fala tchau. Tchau.